Bem-vindos a mais uma Agenda Cultural da TV Alerj. Começamos hoje com uma notícia para quem gosta de teatro. Estão abertas inscrições para a edição de 2024 do Festival de Teatro Fetaerj Prêmio Pasqualino. A festa vai acontecer entre os dias 26 de julho e 3 de agosto e empatida ao férias. A cidade já faz sede de outras 16 edições. Durante todo o evento também acontecem oficinas, debates e discussões sobre o fazer teacral. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente no site da Fetaerj a partir do dia 10 de junho até o dia 5 de julho. Com a entrada gratuita, a exposição Criangular está em cartaz na Galeria Patrícia Costa. Unidos pelos laços sanguíneos e artísticos, Roma Grumont, Pedro e Antônio Teberiçá, mãe, pai e filho apresentam suas pinturas e esculturas na Móscara Criangular. As peças assinadas pela família ficam disponíveis para visitação até o dia 2 de julho na Galeria Patrícia Costa em Copacabana. Com cenas em português e em libras, o espetáculo Língua se apresenta no Sesc Copacabana. De forma inovadora, a peça une artistas surdos e ouvintes em uma grama que se passa durante uma comemoração de aniversário de um taxista surdo. O encontro, que reúne um pequeno grupo de amigos do rapaz, revela não só afetos, mas também dilemas e a diferença cultural entre eles. O projeto fica em cartaz até o dia 30 de junho, de quinta a domingo, às 8h30 da noite. Com o espetáculo Preto de Neve, o humorista Hélio Della Penha se apresenta em Niterói. Como parte do projeto Noites de Humor, da Sala Nelson Pereira dos Santos, o ator faz o show para quem gosta de um bom espetáculo de stand-up. Alô, alô, Niterói! 7 de junho eu vou estar aí com o meu show Preto de Neve. Onde? Sala Nelson Pereira dos Santos. O show está bem bacana, essa sala é incrível e agora com você vai ficar melhor ainda. Garanta o seu lugar e vamos nessa. Vamos se divertir junto? Vem, vem, vem com a gente. A apresentação está agendada para as 9h da noite. Santa Maria Madalena comemora 162 anos de emancipação e tem evento na cidade. O Madalena Beer Music vai até domingo e promete editar o município com shows de diversos artistas. Os cantores Vinícius Fragoso e Cesario Ramos se apresentam na festa e deixaram convite para vocês. Alô, galera de Santa Maria Madalena e toda a região. Aqui quem fala é Vinícius Fragoso. Sexta-feira agora, dia 7, estarei juntinho com vocês no Madalena Beer Music. Eu, Vinícius Fragoso, estarei fazendo o melhor do sertanejo para vocês. Então, chama a família, convida os amigos e vem curtir com a gente. Gente, fala comigo. Sabadão agora, eu, Cesario Ramos, estarei presente em Santa Maria Madalena. Isso aí, sábado agora, dia 8 de junho. Avisa para geral, vai ter música boa, vai ter festa da cerveja, que é isso. Bora com a gente. A programação completa está disponível no Instagram da Prefeitura. E na região dos lagos, tem mais cidades fazendo aniversário. Igual da Grande comemora 29 anos de emancipação e na sexta os cantores Gustavo Linz e Belo chegam contando muito pagode romântico. Cheguei até falar que era pra sempre Mas me carei quem cala com o seu jeito A programação vai até sábado e você pode conferir a agenda completa no Instagram da Prefeitura. O município de Magé está celebrando 459 anos e a Prefeitura preparou uma festa especial. Com programação de shows que acontecem até domingo, a cidade recebe os cantores Felipe Rete, Mário Fernandes, Tiaguinho e muito mais. E tem recado dos artistas. 17 de junho, Felipe Rete no aniversário de Magé. Valeu, rapaziada? Então, com a boca geral, Magé toda vai estar lá, FBA e Felipe Rete, pra gente comemorar o aniversário da cidade. Valeu? Tamo junto, velho. O Mário Fernandes aqui passando pra convidar você que tá assistindo esse vídeo pra se encontrar comigo dia 8 de junho, sabadão, em Magé. Vai ser um show daquele jeito, repertório pra lascar o coração. Você não pode perder. Fala, meu povo de Magé. Tiaguinho aqui, passando pra avisar que dia 9 de junho eu estarei aí na Arena Magé pra comemorar o aniversário dessa cidade maravilhosa, tá bom? Muito obrigado pelo convite. Tenho certeza que vai ser uma grande festa. 9 de junho, tem Tiaguinho e Magé. Até já. A programação completa, você já sabe, está disponível no Instagram da Prefeitura. E não acabou. O município de Sumidouro também está em festa. Celebrando 134 anos de emancipação, a cidade tem programação com shows de diversos artistas. Alô, Rio de Janeiro! Alô, galera linda de Sumidouro, de toda a região. Vai ser lindo demais o nosso show Clássicos da Igreja no dia 9 de junho, juntinho com vocês, nos 134 anos de Sumidouro. Eu acho que você não pode ficar de fora, não, porque o show está muito legal. A gente vai cantar do começo ao fim. Espero vocês dia 9 de junho. Até já. A festa acontece até domingo e você não pode perder. Para saber a programação completa, é só acessar o Instagram da Secretaria de Cultura de Sumidouro. A Agenda Cultural fica por aqui. Até semana que vem. TV Alerj, o canal do povo. Tchau, tchau.